Quem precisa de marçada de gás? Dropou aqui dentro aqui, ó Pra lá Ele já desceu Tá em cima ele? Não, desceu, desceu Desceu o que? Se juntem ali Inimigo entrando na A.O. Alvo marcado, manda! Volta a nova zona segura O gás está se aproximando Aqui é Fenix 3, ataque a caminho Desagraçado, hein? Os personagens estão tentando escapar com o dinheiro Valem eles O caçado está lá no topo Nenhum inimigo foi acertado O que é isso? Pegar a faixa indicada pra frente aqui, ó Pra onde? Ali tem, ali tem Seguindo! Inimidos na área! Lá na caçada, mas tá lá Alvo da caçada é identificado Pô, vai pegar uma caixa ali Aqui ó Pra lá Tomei dessa direção Amor daí? Eu acho que do outro lado, sei lá, essa direção aqui, ó Me juntem ali Tem gente aqui, tem gente aqui comigo Atirador avistado Tomei, tomei, vou mirar aí Tomei, tô indo, tô indo, tomei Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro É, mais de um, parece? Peguei, seguei Topo, 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 topo derrubado Não, tá na vida, tá na vida, tá correndo aí, atrás dele Eles chegaram, mano Oxe, tô, tô levando bala, mano Eu deixei o cara na vida, velho Contato, contato Não, eu tô levando bala de outro Vem, tá ali, tá ali, ó Seguindo Bante inimigo ativo Lá Vai lá Matriando inimigo Ataque aéreo, precisa de seu inimigo Nossa, mandaram um ataque gigante Aldo e clave, ou menos Acho que já é um charo, hein O parceiro caiu aí Nossa, eu vou arrumar o charo Olha lá Tá miradaço aqui Ô dona, coloca o nosso dona Dá a calma Olha lá Mano, o cara não erra de tudo Ah, tá de snipe lá Ó, cara, eu tô jogando Giva, giva, mano Vem, cara, aqui, topo Jogando fragmentação A equipe inimiga tá caçando você Não deixa Olha aí Soltou Jogando ali Vou comprar um ataque aqui nessa loja aqui agora Eu tô com um ataque, ó Você é arrumado o ataque aonde? Então, eu vou comprar um vant aqui Focalizei uma melhoria de campo Solvei os vinhentos É o cara aqui agora É o cara aqui agora, ó Aqui, ó Seguindo É no carro Eu roubei, eu roubei Eu estou cheio aqui, eu estou cheio aqui Eu estou cheio aqui, eu estou cheio aqui Marquei o vant aqui É, não, é, não É, não, é, não Comprou um vant aqui Ó, cara, comprou caixa aqui agora Alguém carregando brindade Solicitando voo Banty iniciando voo Atirador avistado Alvo, marca, marca Atenção aqui no... Marquei a Phoenix 3 Ataquei a cabine Atenção aqui É, não, sai Ó, logo, vem Tá aqui, tá aqui Taquei o ponto de encontro Ta aqui, tá aqui, tá aqui Nossa Quais Ochir math Al8 Operador oscil Ts E aí Comecei a correr Tá comigo Tá comendo Olha 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 Eu não fui Nossa 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 Tem um cara da via RPG aqui Segura Segura Avançando um atirador E aí Eu falei Levantou está atravessando, atravessando, está atravessando operador não acredito tem que ir na caixa vou botar a gente no ar na casinha não não tá no silêncio não 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 o cara aí passa aí você viu você tem uma segunda chance seguindo Um dos seus aliados está de volta, João Olha aí, mano Inimidor de radar inimigo detectado na sua área Ficar aqui em cima de bazuca, cuidado Quatro anos ainda, três aí? Um só, um só Vou morrer Granada lançada Pegou aí, ô Peguei, peguei Dá pra comprar uma Trazer uma aqui agora Vamos comprar ela aí Como é que você sabe que é ela? Ah, não deu melhor, cara Se não for, pode fazer uma coisa Tô falando que eu vejo A caixa está chegando Oia, mano Tem que virar a carniça aqui Agora Oh, dá pra comprar Aqui, pega aqui, dona Tem colete aqui, ó Tem colete aqui Ah, o ataque veio aqui, mano Ah Aonde? Ah Ele vai brilhar, ele vai brilhar Ele vai brilhar, ele vai brilhar Sai dentro Sai dentro Sai dentro Sai dentro Nossa, como é que faz? Tinha 25, você podia ter durado mais O cara já deu O inimigo venceu a batalha Mas a gente vai vencer a guerra Nossa senhora Solta um 10, continua pressionando Onde saiu tanto cara desse jeito Tem mais um Vendi, né? Tem não Tem não Fechei, mano Fechei já Nossa, a dona A dona É o que eu tava falando, mano Aí Tô batendo Tem que comprar da caixa e veio trazer ele Onde es herera Onde está Quem já está A vida Tem? Tem? Onde está deserto Tem? Tem? Espero É 能 O que é isso? O cara tá lutando Kong Pooh com a vaca É o filme do Kong Pooh? Eu acho que deve ser ele Eu já vi esse filme umas 30 vezes A vaca é só cheio, cheio de leite Orch 13 caos Ficou a profissional Sim o filme used in turn Ana meu querido Dia de morte Amanhã não entra não Seja chão do Barcelona Em toda Żh Seja ffeira Deixa o FF oyn Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os caras não precisam ter muita sorte, eles não precisam lidar com essa cagada, não. Você tem uma segunda chance, faz valer a pena. Vendedor no radar aliado, on-line. Vendade aqui. Os caras pegam o doce lá. Vou pegar o doce lá. Bora, 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 bora. Ai, agora sim, agora... Agora acabou, agora acabou. Agora acabou, agora, agora, agora. Jogamos com a dona, olha lá. A dona é dona Ervina. Bora, bora, bora. Jogamos com a dona Ervina agora em a pouco. Eles já não falavam nada, o dinheiro não vai dar não. Tem que ser outra pessoa. É o Marcio, é o Marcio, é o Marcio. Tem colete não, Marcio? Tem colete não? Peguei, eu acho que é bora. Marca ali. Arrombamento aliado chegando. Aqui na frente, ó. Seguindo. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Você tá no vinho, hein, droga. O cara aqui, ó. Virei. O cara tá chegando. Valeu, valeu, valeu. Tô contigo! Bate inimigo ativo. Os personagens estão tentando escapar com o dinheiro. Parem aí. Vamos atravessar lá. Bora atravessar lá. Bora atravessar lá. Vamos ter lado com o gás dele, ó. Estão tirando em mim. Ih, tem gente aí, né? Tirei azul, tirei azul. Tirei azul, tirei azul. Ó. Tá na boca. Dois, dois, já foi. Já está um. Se ele me botou, que já quero inimigo na sua área. Ah, eu achei que pude. Ah, eu achei que pude. Derrubaram ele? Não, tá aqui em baixo, tá aqui. Tirei azul, cara. O inimigo entrando na área. Aço, os pirinhos de olho do céu. Corrente. Ganhei ali na... Ia, mano. Vou vindo aqui. Tá aqui. O cara, ele não tem nada, mano. Ele me matou aqui, mano. Vamos fazer bala seguindo. Ah, eu acho que é meio do outro. Tô de cima, mano. Tá caindo cair aí, ó. Caralho! Já tem um tubo mais aí. É isso, mano. Tem gente. Tem arma aqui, ó. Mas não ganha aqui com o irmãozinho aí. Alguém pega aquele letal. Caralho! Bicho está boado. Caralho! Ah, mas aí os caras falam assim. É hack! É hack! É hack! É hack! Não, mas... Marcando o alvo. Deixa, mas não fala não em voz alta não, mano. O alvo parece ser útil. É hack! Pode jogar com tudo. Eu ia na caixa lá, mas... Tá vindo aqui, ó. Se juntem ali! Tente! Tente ali, ó. Não vai cair mais não, pô. 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 Não vai cair mais não. Não vai cair mais não, pô. Não vai cair mais não, pô. Não vai cair mais não, pô. Não vai cair mais não. É assim que tem dois bem na minha frente. Eita aonde ficou. Aí, aqui, cara, em cima. Olha aí! Estou tudo aqui! Pegou do ato aí. Nem vi. Prende gás aqui. Olha aí, cara! Tá cheio. Olha lá! Colegas de esquadrão, remobilizando! Opa, tá voltando aí! O inimigo entrando na área! Nossa, cara, não tem, ó! Cuidado! Ih, eu tomei meu ataque! Aqui o nosso pegou, mano! Ah, eu tomei, tomei, tomei! Pegou, 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 pegou de cara! Que era, né? É, né? Alguém! Vamos matar aqui pra voltar lá! Ah, lá, lá, lá! Volta! Volta! Aqui não tem ninguém, não! Não, peraí! Não, peraí! Eu sei que tá correndo aqui de pra frente, não! Ixi, eu não sabia que vocês vinham! Vai lá! Pegaram! Tem que ver de surpresa! Trocou! 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 Tô preparadinho do gás aqui! O gás tá bem na sua cola! Não, fecha aí, tá correndo! Um dos seus aviados tá de volta no jogo! Ah, vem! É! Sei lá! Não sei! Olha lá! Adriano, inimigo! Soldado inimigo por perto! Ah, um derrubado! É! Boa! É isso! Não vou matar ninguém, bicho! Vai tirar, né, pô! Falta! Continua pressionando! Não consigo simplesmente ficar em pé! Mas do outro lado vai dar bala e mais! Tem um cara de sniper! Tem um cara de sniper! Não sei se ela... Acho que é uma torre vermelha! Não! Essa é a direção, filho! Já, já, já! Alguém, já! Tá lá no farol! É! Aquela torre vermelha! Pra ver! Tá lá no farol! Tá lá no farol! Agora é tudo ou nada! Resurgência indisponível! Olha! Olha! Nossa, mano! Ele é muito forte! Não bota a cara, não! Não bota a cara, não! Porque... Mano! Não bota a cara, não! Porque... Mano! Ele vai perder ele! Caraca! Qué aí mole! Tá alguém ali, tem na resa! Tem gente ali! Tem gente ali! Tem gente ali! Zaquei os destinos! Aqui tem aqui, ó! Inimigos na área! Granada lançada! Qui ca granado! Tem três ali! Pegou um! Tem mais, tem mais em cima, né? Tem, tem, tá pegando um aqui Tá nesse quartinho aqui, né? Tem um cara em baixo, tem um cara em baixo Valeu, aí, policial Preparando mina anti-tank Anti-inimigo ativo Tá todo mundo aqui, ainda bem Mano, é nós os caras lá da torre Ó, tá aqui já, ó Atravessou aqui Um verde? Azul Azul, azul, azul Mano, olha, dois Estou retirando em mim! É o sniper Esse cara tem que atacar a mão ali Tão dois, azul lá Potagem Tem um municão já, ó Ah, acertou eu Não dá nem pra ver os caras, mano Ataque a ele, precisão inimigo Cuidado! Não, não, eu tô dentro da casa aqui Deixa eu, deixa eu, deixa eu Deixa eu, deixa eu Deixa eu, deixa eu De repente eu seco vivo Pegou pé do jogo O cara está vindo O cara está vindo É o alvo a toda a segura que está aqui Tem que vir daqui Tem que vir daqui Tem que ficar de olho lá Se não ele já atravessa e nós não vê Se não já estiver aqui já Ah, mas eles não vão vir agora não Olha lá Hostil amistado Tipulete, tipulete Cadê os outros, mano? Tem só ele lá, velho Cuidado com a mira Não, colou de novo Hostil amistado Ó, o cara passou pra onde? Não sei, velho E o cara de sniper, mano, não dá pra ver ele, cara Ele atira aqui, mano, que fácil Estou perdendo o terreno, depressa A equipe inimiga está atrás de você Calha pra mim Avançando para as suas coordenadas Cadê pra trás, cadê pra trás, velho Fui atingido Vamos só Pegou o balão Pegou o balão, pegou o balão Pegou o balão, pegou o balão Relaxa Ele vai ter que vir Pegou o balão? Soldado inimigo por perto O cara está em cima da igreja Pegou o balão Pegou o balão Pegou o balão Confirmando o seu alvo parênseros Marcando o alvo parênseros Marcando o alvo parênseros Marcando o alvo parênseros Marcando a coordenadas do ponto Ai, cara Nossa, pelo meio, aqui, mano Das costa Aqui em cima aí Aqui em cima aí Aqui Se juntem ali O cara está se aproximando Realocando a zona segura Da onde? Tem um campeão Ali 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 tem um campeão O mano aí Joga demais Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu só pego Eu só pego Eu só pego Eu só pego Eu pego Eu pego Imagina Eu perregui a munição Valeu! 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 Nós erramos kedai Valeu Eu vou sair Eu vou também Minha cunhada Vou tomar um chá Vou tomar um chá Vou tomar um biscoito Apenas 10 eu devo estar um de novo Apenas 10 eu devo estar um de novo Matam pra caralho E mais